E o home office virou a vida profissional de muitos, não é? Até aí, nenhuma novidade. Mas já pensou em usar um carro como escritório? Essa é a ideia por trás de um conceito apresentado pela Nissan. Vejam detalhes. A Nissan apresentou um projeto que pode ser resumido como um escritório sobre rodas. Mas, batizado de NV350 Caravan Office Pod, o conceito abriga tudo o que o usuário encontraria em um ambiente de trabalho. Para isso, basta estacionar no lugar de sua preferência e apertar um botão no smartphone. É aí que toda a estação de trabalho desliza para fora. Mas e se estiver chovendo? É possível abaixar as cortinas do veículo e trabalhar calmamente em seu interior. Para os intervalos do lanchinho, o veículo oferece ainda uma cafeteira embutida, o que evita o deslocamento durante o horário de trabalho. Falando em pausa, a parte superior do carro é acessível por uma pequena escada interna e pode se tornar uma espécie de varanda, ideal para um descanso rápido. Agora vamos aos pontos fracos. O veículo não tem banheiro, logo, é bom se precaver antes de escolher um local para estacionar. Se for ao ar livre, por exemplo, ainda há o risco de sofrer outros problemas, como a indesejável entrada de insetos, por exemplo. Nesses casos, é importante fechar as cortinas. Por enquanto, o NV350 é apenas um conceito. Por isso, não há previsão e nem confirmação de que algum dia ele chegará ao mercado. Mais um exemplo, olha só, que quase sempre quem quer se dar bem com atitudes pouco éticas na internet quase sempre acaba sendo vítima de golpes. Vejam só, recentemente, as redes sociais foram inundadas de postagens falsas, alegando um suposto bug nas transações com o Pix. O tal bug garantiria dinheiro em dobro para os usuários, mas evidentemente essas mensagens são falsas e trata-se de um novo tipo de golpe. As mensagens diziam que para ter seu dinheiro dobrado, era necessário realizar transações para chaves específicas do Pix. Com isso, o valor retornaria para o remetente com um acréscimo. Porém, não era isso que acontecia, é claro. Na verdade, as chaves são das contas dos próprios criminosos. Quem transfere o dinheiro para testar se o bug funciona, está, na verdade, mandando dinheiro para os golpistas. Agora, outro alerta importante, em meio a polêmicas sobre a mudança na política de privacidade, o WhatsApp enfrenta mais um problema. Usuários da versão web do aplicativo tiveram números de telefone indexados pelo Google. Ou seja, os dados dessas pessoas acabaram expostos na internet. Vejam. Se você usa o WhatsApp web, fique atento. Usuários desta versão do app de mensagens estão tendo seus números de celular indexados pelo Google. Com isso, o telefone fica exposto nos resultados de qualquer busca. O alerta foi feito pelo pesquisador digital independente Rajshekar Rajahariya. Essencialmente, o WhatsApp web espelha chats no celular, permitindo que você os conduza pelo computador pessoal. O problema é quando esse espelhamento acaba expondo informações pessoais na rede. A informação bate com outro problema enfrentado pelo mensageiro há um bom tempo. Se você digitasse na busca do Google os termos site2.chat.whatsapp.com, receberia como retorno uma série de links de grupos do mensageiro, alguns destes privados. Na época, a situação foi resolvida após o WhatsApp pedir ao Google para que abandonasse a indexação. Hoje, o retorno da busca só resulta em uma página de nenhum resultado encontrado. Entretanto, isso não mudou a situação em um nível mais aprofundado. Segundo Rajahariya, apesar do WhatsApp aconselhar o Google a remover os links de grupos de chat de antes, os números de telefone via aplicação web agora são indexados pela busca. O WhatsApp e o Google não comentaram o caso. O WhatsApp e o Google não comentaram o WhatsApp aconselhar o Google. 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 Obrigado.